Música Oi gente, a gente vai passear aqui pelo São João de São Paulo hoje Eu vim com a Marcia do blog Mulher Casada Viaja E a gente vai conhecer uns pontos turísticos, vamos ver? Música Música Ele contrata um arquiteto engenheiro, um lugar chamado William Finlinger E pede inicialmente ele fazer um projeto de apenas 12 andares Mas ele solicita que a fundação fosse um pouquinho mais forte Caso ele adicionasse outros andares ao longo do curso Em 23 começam as obras, o prédio atinge 12 andares José Martinelli empolgado, pede uma alteração de projeto Pede mais andares, chega ao 14º, do 14º vai até o 18º Chegando no 18º ele não quer parar por ali Ele quer mais, porém o arquiteto engenheiro se recusa a fazer Os custos da construção tinham ficado muito altos Eu volto a forma desse projeto Porém Martinelli não estava satisfeito com os 18 andares Ele queria construir um prédio mais alto na América Latina Então ele chama seu sobrinho, Ítalo, que também era arquiteto engenheiro Tinha acabado de se formar e dá continuidade da obra por conta própria Então pra começar a gente está aqui em cima do Edivício Martinelli Vendo a cidade do alto Vou mostrar pra vocês um pouquinho É um edivício histórico que aconteceu com essa cidade É um edivício histórico que aconteceu com essa cidade É um edivício histórico que aconteceu com essa cidade É um edivício histórico que aconteceu com essa cidade Don't leave my heart to me, I'm alive to fall I guess I love you, I keep doing it with you Continuando o nosso passeio, a gente parou aqui pra um café A gente tá no pátio do colégio A gente tá no pátio do colégio A gente tá no pátio do colégio Agora a gente tá no alto do edifício Copan A gente veio na visita de 3h30 É legal chegar umas 3h15 pra poder entrar na fila pra subir E ali atrás, ó, tem o terraço Itália A gente tá no pátio do colégio A gente tá no pátio do colégio